Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre abrir ou não o Instagram de psicologia. Eu sei que tem muitas profissionais hoje que divulgam o trabalho delas, e mesmo estudantes de psicologia como eu, que já começaram a compartilhar os estudos, as referências, a experiência na faculdade. E eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados muito importantes se a gente quer realmente ter um trabalho individualizado, embasado na ciência que é a psicologia. Então eu vim compartilhar com vocês cinco aspectos pra gente refletir juntos nesse vídeo. Quem me acompanha mais tempo por aqui sabe que eu sou muito a favor da gente complementar a formação que a gente tem na faculdade com diversos livros, diversas referências. Aqui no canal eu já fiz algumas indicações de livros que têm contribuído muito com a minha formação. Tem uma playlist, inclusive, aqui no canal só com indicações pra vocês de livros, de séries relacionadas à psicologia. E também cursos extras. E eu fiz um curso com uma professora minha, inclusive, da faculdade, um curso extracurricular, que ela falava sobre o existencialismo, né? Sobre essa abordagem, que era a abordagem dela. E ela usou nesse curso um termo chamado psicologismo. Esse termo, ele faz referência a quando a gente quer interpretar qualquer caso de uma maneira imediatista, de uma maneira simplista também. Então, a gente precisa ter esse cuidado na internet, né? Da gente não pegar qualquer coisa e dar dicas ou opiniões imediatistas, sem se aprofundar, sem se demorar naquele assunto, né? Ou naquele caso. E eu vejo que isso acontece muito na internet. Então, tem alguns profissionais que acabam usando a psicologia dessa forma imediatista, né? Analisando uma coisa de cara, sem se aprofundar, sem entender a fundo, sem usar referências. Então, eu acho que esse é o maior cuidado que a gente precisa ter quando a gente for começar a publicar e a compartilhar conteúdos relacionados ao comportamento humano, mesmo que você tenha um nicho específico, se você já for psicólogo ou uma abordagem específica. O que eu acho importante é a gente embasar, né? Utilizar referências bibliográficas, colocar referências de artigos, de pesquisa, ou mesmo fazer um post embasado numa pesquisa que você tenha se aprofundado. Então, eu acho importante isso porque eu vejo muitas dicas, né? Como se os problemas, as questões mentais, a saúde mental se resumisse a algo que uma dica fosse suprir, de alguma forma, essa dor latente que o outro sente, enfim, em outros casos também. E eu tenho certeza que se você for analisar o seu Instagram hoje, ou mesmo as pessoas, os profissionais, com certeza você vai ver profissionais fazendo isso, né? Analisando e compartilhando o senso comum, sem se aprofundar, sem se demorar no conteúdo que ele quer passar. Eu acho, sim, que a internet é uma tendência do mercado. Eu acho que é uma forma de você compartilhar o seu trabalho e de uma maneira lúdica, né? Você pode utilizar o humor através de um Reels ou através de outras ferramentas de um vídeo para compartilhar o seu conteúdo da maneira que você achar interessante e significativa para o teu público. Porque existe isso, né? Diferentes públicos e diferentes pessoas interessadas nesse conteúdo. Então, eu acho isso importante. Eu acho importante a gente se desafiar. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas gravar um vídeo, se expor em uma exposição. Quando a gente abre um vídeo, a gente tem que se abrir e comunicar aquilo que a gente quer de uma maneira clara para o público. E é desafiador. Mas eu acho muito importante, porque é uma forma de você alcançar mais pessoas e divulgar o teu trabalho. Então, eu tenho feito isso já tem alguns anos, quando eu estava fazendo pedagogia. Eu terminei. Então, tem um público muito grande da pedagogia por aqui também. E desde que eu voltei para a psicologia, começaram muitas pessoas que fazem psicologia também me seguir. Comecei a compartilhar muitos conteúdos sobre saúde mental, sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento humano. Eu vou deixar aqui do lado um exemplo de um post que eu fiz. Eu fiz uma recomendação de uma série que eu assisti relacionada à psicologia. E eu falei sobre o que seria a psicopatia e a sociopatia. Então, esse é um exemplo claro. Eu pesquisei, por mais que eu já tivesse tido uma primeira referência, o mesmo senso comum do que seriam esses dois transtornos. Eu pesquisei a fundo para publicar algo significativo para o meu público. Para eles irem assistir a série já com a referência do que seria esse transtorno. Então, essa é uma forma de você compartilhar um conteúdo. Ou mesmo abrir o vídeo e conversar com o seu público sobre algo que você acha interessante. Sobre um livro que você leu. Então, eu acho que é uma forma de a gente se aproximar das pessoas, democratizar o conteúdo também, o conhecimento. Então, é uma forma de a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu também. Então, eu acho sim que tem muitos pontos positivos quando a gente busca essa autenticidade. Eu já quis aprender mais sobre esse mercado digital. Eu já seguia, tentei seguir alguns padrões, mas eu vi que não fazia sentido para mim fazer daquela forma. Eu acho importante a gente entrar nesse meio da internet fazendo sempre aquilo que faz sentido para a gente. Então, se não faz sentido para você compartilhar todo dia, como pessoas dizem que é interessante no marketing digital, né? Você está sempre ali. Se não faz sentido para você, se você vai compartilhar qualquer coisa só porque você tem que compartilhar. Eu acho que não faz sentido fazer dessa forma. Eu acho que a gente trabalha até de uma maneira mais saudável quando a gente faz conforme faz sentido para a gente, para a nossa identidade e para a nossa ética profissional também, né? A gente não vai compartilhar um conteúdo por compartilhar. A gente pode compartilhar um conteúdo que a gente sabe que vai agregar na vida do nosso público e, enfim, compartilhar o nosso trabalho, que também é muito justo porque você está ali alimentando e compartilhando conteúdos. Então, você pode compartilhar o seu trabalho, pode fazer indicações de cursos, pode fazer parcerias que façam sentido para você. Mas eu acho importante a gente fazer e trabalhar na internet de uma maneira que faça sentido para a gente, compartilhando referências e fazendo jus à psicologia, que é uma ciência. E é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Comentem aqui embaixo a experiência de vocês, se vocês têm um Instagram, como tem sido compartilhar conteúdos ou se tem sido difícil para você gravar vídeos e alcançar um público maior. Comenta a sua experiência aqui embaixo, eu quero conversar com vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Até o próximo vídeo.